Vale a pena a gente passar em casa, ir no barco, porque eu preciso... No barco acho que não aconteça não, talvez em casa. Eu preciso pegar comida, porque eu tô zerado. Ou começar a... Depois da cratera, né? Ou começar a caçar. Isso, depois da cratera. Ai, velho, realmente o pedaço da corda tá aqui, mas não... São seis pedaços, né? Isso. Esse é o sexto. Xiii. Ó lá, um, dois, três, quatro, cinco. Ai, eu matei mesmo, ele não pegou. Descreta, velho. É porque eu abati de nota legal do IPVA. Ah, entendi. Faz sentido. Ou se era o último dia, sei lá, eu abati daí e baixou um pouquinho. Eu não sei se era o último, mas falaram pra eu fazer ontem que tava acabando, aí eu fiz ontem. Ah, talvez nem fosse o último. Baixou uns R$230. Porra, já é bastante, velho. Essa caçada, eu não sei se a gente ia pegar o último dia. Pronto, agora eu botei. Eu tô embutado ainda? Alô? Ah, no meu garotinho. Ah, não. Não tava, não. Você usou a nota legal, velho. É. Onde é que você não pegou todo mundo? Tô atrás de você, porra. Vai, porra. Onde é que os dois foram? Vai, velho. Eu tô tentando descobrir aqui o que aconteceu com o meu pedaço de arma. Ah, vamos pra cá, preto. Aqui, ó. Vocês pegaram um pedaço de arma? É. Eu tava te protegendo. Aqui, a gente vai passar do lado do... Opa. Do lado do papacu, ok. Ah, se eu não conseguiria esse pedaço de arma aqui, eu vou derrotar o chefão lá sem arma, Mas não precisa dar arma, velho. Ó, aqui do lado a gente tem a entrada. Ele dá um estira. Você já tem a tua besta. É verdade. É, meio bugado, senhor. A gente também te protegeu aí, né? Deixa eu pegar a carca. Eu tô... Eu tô... Eu vou tomar a porta e eu vou morrer. Espera aí, você vê os derrubados aqui. Podia ser que eu fome gravar os bichos aqui, igual no... Falgar. Eu tô... Tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô batendo na tua mãe. Tava vaca, cara. Matei os três, matei os três E o preto Aí, o pedaço da arma tá aí pra vocês, não tá? Tá aqui, ó Não, pra mim não sei porque eu já peguei Aqui, ó, preto Vem pegar o bagulho Porra, de novo Aqui é foda Eu só vou salvar na pasta aqui, pronto Onde você tá indo, preto? Ah, não, tá seguindo o Rodrigo É que a merda desse Do Rodrigo ficar usando o trem do Rangel Tá, eu ia falar Rangel Aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar de novo Pegou a arma, hein? Sai e voltar pra ver o que ele dá Peguei Vamos lá, como é que você tá de vida aí, porra? Tô foda de vida, vou tomar O remédio Eu tô com mais é com fome Eu não tenho nem snack Pô, eu tenho um aqui só Tô Pronto Come aí, vamos lá em direção ao Rodrigo Senão a gente vai se foder mais aqui Bora E quem não teceu com o Pedro Ele não conseguiu pegar a arma, deu pau? Ah, ele vai ter que colocar de novo Eu morri Ah, eu morri Não, quer dizer, eu morri antes Então agora E agora também E agora também Caralho Começou um barulho do nada aqui É de grilos Porra Que grilão, hein? Eu ia falar que o Diego tava travando pra caralho Mas é o O Pedro É Ô Pedro Vai lá Pega Se não tiver Foda-se também E vambora É Não ia pegar pra essa porra Mas não Foda-se Aqui Preto Onde você tá indo? Eu tava indo beber a vida Como é que joga item de fora aqui? Pega ele Eu acho que é R2 que eles pensaram É Depende Aqui Preto Meu Deus Temos arma agora então? Não O Rodrigo matou em geral aqui Pelo amor de Deus, Rodrigo Rodrigo Nossa, sim Terminou Vamos pra isso Essa galera Processa Não sabe porquê Se tiver com sede Tem um laguinho aqui Aí toda hora que eu vou e volto Tem mais corda Mas o pedaço da arma não tá aqui Então Bugui então Que escra Adeus Legal é que eu vi Não quero mais brincar Isso aí é por causa da nova lei do desarmamento de novo R2 Certeza Ô Ô Preto Você tá com a minha live aberta? Não Eu tava bugando o computador Aí eu tirei Se vocês conseguirem ver na minha live Os peixes tão voando Tô vendo que você tá virando Ah, porque eu não leio o lago ainda Não, é que se eu virar um pouquinho mais pra esquerda Ele aparece Daí você vira pra direita e ele sonha Economizar pro pesquisador Peixe cru não tem como comer não, né? Não Você acha que é Virou Alguém tá com muita comida? Com muita fome? Eu tenho uma carne Eu tenho uma carne Comestível Preto, Ricardo Preciso de comida? Preciso Não, não Que isso? Não, eu não preciso não Coloquei Só tem um Um passarinho que apareceu aqui É, eu tenho uma de passarinho também Preto Eu Preto Vou agradecer Nossa, vai ficar Aqui de cima também Aqui de cima Nossa, tem um monte de De mala no fundo do lago Alguém mata o bicho Tá atrás de mim? Olha Eu até posso atirar daqui Mas a chance de eu acertar o Rodrigo é grande Voz de galinha Ué, nem um pedaço da arma daqui tá aparecendo pra mim Oxe É, a lei de desarmamento entrou forte Se fosse só isso que tivesse entrado forte É isso É isso Eles não querem que eu use arma É que você atira muito bem Pô Isso vai ser a nossa isca pro check-on Deixa eu chamar a atenção dele Deixa eu chamar a atenção dele Deixa eu chamar a atenção dele As luzes que estão me juntam Achou já o próximo Rodrigo ou não? Achar? É esse da foto, né? Isso até é um pouco longe É uma diagonal É uma diagonal que tem que ir Fazer o alimento A gente não tem o que fazer Não, mas aí a gente vai pro mar, não vai? Mas salvo antes de ir pro mar Porque toda vez que vai pro mar Aparentemente dá bem Não, não A gente não vai literalmente pro mar Ó, quem precisar Antes de sair Quem precisar de água Já toma, né? Já toma Vai, que mosquito chato, é louco Ih, destruíram o bagulho Bagulho Ah, fogueira É que eu acho que eu passei meio mal com a água É que ela não é Ela não tá totalmente pura Não, convulsão não, né? Vamos lá com o Rodrigo lá Dá para subir de novo no mar Omba É a mala de volta É a mala de volta Que é isso? Top, matei um pombo e Um pombo Pegue o pombo Caralho, tomei um susto com o preto aqui O avião Voltamos ao começo Se você morrer, você volta aqui, ó Pronto, já tá assim Remédio pra caramba Eu acho que isso aí aconteceu, Pedro Ah, quando você voltou Você entrou no jogo que eu já tinha pego É verdade Ah, faz sentido Então você tem que sair Fechar o servidor Voltar aqui Talvez criar um Dá para dar load com o seu boneco em outro servidor? Dá, né? Dá Morte Ó, um blusinho de frio Não, eu quero ficar sem que vi o homem de novo Não dá para voltar mais para dentro, tá vendo? Dá É foda para caralho para subir Mas tem como As flores do jardim Tem remédio aqui Para mim é bebida alcoólica Eu estou recuperado Não, se precisar de remédio Eu tenho como fazer remédio Esse cara é todo cheio da agresagem Não, mas é que eu vou coletando os bagulhos, né? Vocês não Como é que faz remédio? Você vai na farmácia e pede Quero remédio Diga, não é fogo Ai Mas que Ó, essas folhinhas azuis que estão no chão Tudo dá para pegar Daí faz remédio Mas nas malas já tem remédio Ou não, né? Dez flechas coletadas, tá vendo? Cadê o arco? Tem um arco Tem outro arco? Não, dá para fazer um arco Tem flecha de besta e flecha normal, né? Então deve ter arco Não, dá para fazer o arco Se não me engano são dois gravetos Dez flechas e uma corda Dá sentido, sei isso aí Alguém comeu e... Estou mudando aí Isso É para botar no... Nova planta que se quiser A gente está pegando coisas aqui Tem flecha pra caralho É, toda mala amarela Tem dez flechas Ah, consegui fazer essa parte de neve Olha, que legal Cara, estava Chegando a vista de Madonna aqui A gente achou essa vila Agora que já foi na neve O cara fez essa parte de neve Fiz o arco, olha Da hora Um graveto, uma roupa e acordo Olha, tem como salvar aqui, hein? Eu salvei Vou pegar tudo que você for lá Dá para dormir também Mas dormir agora Não vale muito a pena Eu estou lá na puta que pariu aí Depois morre É verdade Coloca eu morro perto do lugar Ixi, eu sei que estava cheio de digital nicho Não sei como vocês estão em digital nicho Ela estava fechada Não era sinalizador? Ah, pode ser Parece um negocito Eu acho que os cogumelos amarelos não fazem muito bem para comer Não, esse aqui não Vai ficar à vontade Eu ia ficar alucinado Tá, eu sei ver que eu não abarra É, na barraca azul Caralho Tanto de mala Tem plantinha comestível aqui Pega vida e fome Do lado também Por que você quebrou, burro? Eu quero só jogar a pedra Eu não consigo Porra Foi mal Erro meu Quebrou ser errado Eu queria só jogar a pedra O cara bateu A gente achou o mar É, eu falei? O mar Assim, a gente já entendeu que geografia não é muito mais forte O mapa também é muito Acho que o notch nem tem mar, velho Não, mas claro que tem mar Acho que o gria de criação de arma aqui, velho Essa aqui deve ser essa aqui Ué, é pra cima Mas é em direção Não aparecem armas não? É em direção a neve? A montanha de neve? Acho que não Não Armadilhas de defesa, não é? A arma é na esquerda da cratera Não Na esquerda da cratera? A esquerda é pra ir Onde você tá indo agora? A esquerda não, né? A cratera Eu vou pro norte Até achar que tá a cratera Ou o próximo Ou o mar É só ir em direção a As flags roxas ali Rosas É a nossa casa Aí a cratera tá do lado É, bosta Ficando de noite Ó, um pouquinho pra direita agora Acho que é o lago Ou é o mar? Esse aqui é o rio Que tá desbordando Desaguando no No mar Ó, a cratera vai ser pra cá Eu não acho que tá aqui pra direita Não, aqui é o mar ainda Aqui é o mar ainda É ali pra frente Que é o rio Ó, a cratera vai tá aqui Ó, Rodrigo Ó, aqui onde eu tô É a cratera É a cratera? É a cratera É a cratera E o preto morreu Não, 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 não Ele saiu Ele vai morrer de novo É o preto Ó, aqui é a cratera Ah, então Deixa eu tirar uma foto Com a cratera Não entendi Por que do mar Tá ali, tá ligado? Sim Porque o mar é ali Ó, cara, peraí Não tem sentido Ter um mar ali mesmo Pra esse mapa, tá ligado? Ó, fiz arco de fogo Arco de fogo Não, mas a gente Passou muito do local Rodrigo Não, mas esse mapa A gente viu tá onde? A gente veio subindo? Ali, ó Tá vendo aquela Tô seguindo, bora Uma franja de fogo Não, mas alguém caiu por aqui, não? Não Sei lá Vai, pra ser aqui Ó, eu acho Aparei que não é que eu morri O trem tá na minha cabeça Tá, a gente deixou você aí Você Não tinha como Tava muito longe da gente Pra salvar Mas como que eu morri? Ué Alguém atacou Provavelmente De jeito É Porra, eu tava de boa Na ca... Não Na cabana Se eu apertar reiniciar Eu vou voltar pra cabana Eu tinha acabado disso, tá lá Tem coisa no chão aqui De comer Pra muita comida Acho que vai pro avião Acho que do avião Você consegue de boa lá Né? Ó, não é esse lago aqui? Tem mais comida aqui, ó É, esse lago aqui, Rodrigo O que que você quer aqui? Essa comida aqui Ah, caralho Que susto Ué, tem a bombinha Lago do outro lado O que foi, Pedro? Lago do outro lado Lago do outro lado Assustei com o Papacu Desgraçado Eu vou esperar É de dia Ixi, essa flecha é fraca demais Tem o Papacu? Tem O Papacu pegando suco Vai, rapaz Caralho, tomei dano pra caralho Não, tomei dano dano E nasceu aonde O Preto Ele tá esperando o dia Eu tô no avião Amanheceu Peguei Não lembro não A música Não, não é isso Eu peguei a viola, não é? Eu peguei a viola Botei na sacola E fui via já Pronto, dá um calorzinho Na moral Obrigado Obrigado Eu tô gostei Chegou Ih, Rodrigo Qual que é a marcação no mapa? A bomba Tá, já vejo Deixa eu só colocar um negocinho aqui pra Hoje um pedaço da arma tá aqui? Só o ouro É a bomba Aqui é muito legal Não recomendo comer esses trem O lado tá aqui Eu acho que é mais pra tua direita Não, calma Onde a gente tá? O lado tá aqui Pegado Vai pra trás, Rodrigo Do norte ou pra cá Eu acho que é mais pra tua esquerda A secretária tá nem no WhatsApp É que também a gente tá aqui Mas não é essa que é na vila Que é a hora onde a gente tava Não, a vila tá lá embaixo Não é aqui onde que eu tô não, né? É aí mesmo? Ó Uhum Braba Pronto, agora Só falta dois pedaços Agora só falta tudo pra você Tô indo lá pro meu corpo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis Essa flechada dói, Roderick? Pode? Que isso, eu tenho a arma agora Do todo mundo É? O meu vai dar a mesma pala do... Vê a tua flechada aí? Vê se a... Tira o machuca Tá me arrombado Que arrombado Ô, o meu não vai dar a mesma pala do... Tira o machuca da vida? Vai lá não Eu entendi, Pedro O meu não vai dar a mesma pala não? Não, porque você não saiu O Pedro saiu Você só morreu Vocês não podem morrer Você tem que pegar seu corpo e vir É que dá alô de aí, cadê? Eu confio, eu acredito Eu tô chegando no meu corpo aqui Caralho, flecha zona top, velho E salvei o jogo Porque, né, agora eu tô com tudo meu Onde é que você tá? Onde tá o nome dele, você leu? É, o nosso nome Eu não acho o nome Vamos fechado até agora, velho Ai, não é de mim não Que filha da puta? Caralho, eu solto Deixa eu morrer, velho Vocês estavam do meu lado Vocês deixaram eu morrer, velho Caralho Não, na hora a gente tava longe pra caralho Onde que é? Tá, porra Eu ainda tô achando que vocês me dinamitar Eu já teria salve com certeza Eu já teria salve com certeza Com certeza eu teria salve Ele conhece Agora dá pra montar a pistola então? Carabina É, é um trabuco, né? Eu tô com o meu arcozinho top aqui Você tá com o teu o quê? Meu arco top Arcozinho Meu Deus, carabina agora Vou dar um tiro pro Rodrigo Cadê o Rodrigo? Foi que dá tiro Caraca Ah não, você já vai dar tiro em mim não Não, foi só um tiro Foi só um tiro Já guardei Obrigado pela comida Quem foi? Já não sou nem mais armado Quer dizer, ainda tô Porque a espalha ainda é uma arma Ah, eu só queria falar que tem papacu, tá? Você pegou esse negócio aqui, ô Ricardo? Peguei Eu peguei Vocês estavam se matando Eu só vazei Vamos salvar o jogo ali Onde salvou o jogo lá Não, vamos pra casa, pô Porque a gente É, a gente precisa pegar carne A entrada da caverna pro fim do jogo É atrás Mas o save game era Um metro de passinho Ah, tá, não Tudo bem É que eu Eu não sei onde Não, tem no buraco Bora Bora, Pedro Save, save, save Assim, eu também não sei onde que é não Mas É que era um metro, caralho É, que perto Não, porque onde eu morri Lá nas barracas Era bem perto daqui Onde vocês estavam Só que aqui, ó Já é o mar Então não é pra cá É o mar Já não é pra cá O que é uma excelente observação É que ele topa qual aqui É que ele topa qual aqui Ele topa qual aqui Ele topa qual do caralho Adelatória Todo buradinho Eita Ui, esse é grande, véi E preto, hein Que isso Se necessário é só observação Eu não vejo o nome do Ricardo Aham, tá escondidinho Peguei fogo Tô pegando fogo Você me esquenta Obrigado Trapei meu fogo Vixe É que seu nome esquenta Pegando fogo Pai Alguém tá vendo o nome do Ricardo? Eu não tô vendo não Também não Eu deve estar agachado Nome o nome agachado? Não Tá numa caverna Nome? Você não vê meu nome? Ah, agora eu tô vendo aí, cara Olha só que arrombado Ele agachou de novo Só vai reto aí Da onde foi o último Oi, gente Ele tá bem seguro Ele pode falar Se tá escondidinho Tá indo a merda Como é que vocês estão, galera? E aí? Fica pra lá, véi É Vai ficar frio É, vai ficar frio Eu tô com frio mesmo Mas tinha uma fogueira aqui do longe A gente tava Aqui eu tô com machado Mas aí tem um papaco Bata em mim Eu tô com machado De fogo aqui Tá bom Tem papacuzinho Eu soube o... Vamos, vamos Faz bandeira rosa ali Então Ah, vamos pra casa Então É a bandeira rosa? É Para de dar dano, burro De madeira Porra Eu tô te dando dano aí, véi É, porra Vem no meu esconderijo Pra ficar me batendo Foi mal, véi Tinha te revistei, não Pô, como que não me viu? Eu cheguei aqui antes, cara O problema da casa é um só Vai tá cheio de aranha lá em volta Tá porra Cara, aquela hora que eu fui Não tinha Porque a gente fazia Um bom tempo Que nem ia lá, né? Era a casa do trabalho Tanto de pato, véi Pô, essa noite nunca acaba, não? É E seis horas no avião Ó, tem uma caverna aqui do lado lá É o quê? Tem uma caverna Tem uma caverna ali perto Aí, porra Agora eu vou descer daqui Olha o leite Ainda tá na casa ali, véi Então pega A cara é do seu racu, véi Pega remédio Pega carne E daí já vamos pro final, né? Tem que pegar o cartão Onde é que tá o cartão? Mas o cartão é do barco 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 Mas o pessoal não lembra do caminho Foi atrás da casa Vamos lá ver o jogo Pronto, tô tranquilo Acaba um pouco Preocupado com a morte iminente Vamos tirar um monte de coisa aqui Eixo de graveta Ô Pedro, atrás de você Não tá indo um gordão Alguma coisa assim, não? Ah, eu não tô vendo, não Cadê? Uma magoinha De água É o melhor Do que eu vou deixar Vinha no resto Vinha no resto Vinha não, vai Vinha 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 Tomou um remédio Que o HP tá pouco Como é o que eu tô aqui? Então ó, quando vocês saírem Vai ter uma reunião esperando vocês Que talvez eles venham pra mim Agora né Já que vai no mercado primeiro não esperar chegar Vai no mercado que a gente foge Salvem então Salvei Salvei Esse arco É feio demais Mas é que tem o arco profissional Em uma das cavernas Você tá parecendo um Cracudo aí com esse esquerdo ligado Ah, apagou Nossa Como vocês funcionam legais O que foi? O que foi? Vocês pegaram tudo né Mas tu não fala Eu entendi que você não vinha Eu peguei tudo pra levar lá pra tua Achei que tu não vinha pra cá É um pouco Como é que eu não vou salvar? Eu comi só uma carne Tchau Tchau Tchau